Olá meus amigos do canal Paulo Munarete News, estamos aonde? Na Rádio Princesa, onde é que eu me criei e trabalhei, aqui é a Rádio Princesa M, estou aqui com ele que diz assim todo dia, te amo, te amo e te amo e te desejo bom dia, estou aqui com o meu amigo Jorge Luiz, aí Jorge. Oi, tudo bem? Como é que está? Estamos eu e o meu amigo Boninha, produção do Paulo Munarete News, estamos aqui Jorge para homenagear 41 anos de rádio, estamos contando a história do município de Xanxerê e resgatando também as pessoas que fizeram história, como é o seu caso, né? Que bacana, hein? 41 anos de rádio Jorge? 41 anos, bem vividos, 15 anos eu tinha. 15 anos, que ano que tu começou? 1979. 79. 79? Nossa, é um garoto, né? Quantos anos tu tinha? 15 anos, 15 anos, 15 anos. Várias entrevistas você já contou como é que foi, mas como é que iniciou para as pessoas que não sabem? Assim, ó, 16 horas e 27 minutos aqui no Tarde e Espetacular da sua Rádio Princesa, você ouviu Ângelo, Ângelo, Ângelo Máximo, todo dia, ao vivo aqui o nosso programa Tarde e Espetacular da sua Rádio Princesa, e claro, levando amor, carinho, emoção e muita música para você. Ô, Felipe, o pessoal tá pedindo Meu Violão e o Nosso Cachorro. Meu Violão e o Nosso Cachorro é uma música de Simone e Simária, um grande sucesso, foi o primeiro grande sucesso de Simone e Simária, e que nós vamos trazer para você no programa Tarde e Espetacular. Quem pediu foi o Márcio. Márcio, abraços a você. Simone e Simária, Meu Violão e o Nosso Cachorro. Estamos aqui ao vivo, veja bem o Jorge. Eu tô no ar. Tá no ar, hein? Veja bem o que que é a rádio, você que não conhece aí, né? Vamos testar a sua febre aí, protocolo de segurança, meu amigo Jorge. Vamos lá. É, vamos ao seu estar com 36, tá bom, hein? Tá bom, é? Tá legal. E o que que mudou, Jorge, naquela época, pra cá? Mudou tudo, 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 tudo. É do tempo do vinil. Do tempo do vinil, da cartucheira, do Akai, você lembra o que que era Akai? O que que era Akai? Akai era um gravador com fitas de rolo, fitas desse tamanhão assim, ó, rodavam duas, e aí você passava de um rolo pro outro, era uma confusão danada. E o vinil, né, que não tem mais, né? Não, o vinil, o vinil também foi uma parte na nossa história, aí o cara, o locutor chegava e dizia pro operador assim, Tomei que me tirou! Ah, é, é verdade, o falecido. E eu disse que eu ainda tava dentro da capa e o operador se... E o Elodinho José xingava a gente. É, tinha que ser rápido uma coisa, né? E a música mudou, não, porque as músicas é todo ano... A música é o seguinte, não se faz mais música antigamente, pelo menos pra gente aqui. Não, é verdade, Jorge, é uma coisa, as pessoas diziam, é, Batrindes, você tá criticando. Eu também sou dessa época. Mudou bastante a música, né? Mudou. Hoje você fala em chifre, motel e cachaçada e tá feita a música. E por que, Jorge, na tua opinião, a música sertaneja faz 10 anos que ela consegue ainda se permanecer no topo, que o nosso tempo eram os 80, tinha o rock, tinha o axé. Por que a sertaneja hoje dominou, na tua opinião, as rádios no país? Isso não é música sertaneja, vocês me desculpem, mas isso é tudo, menos música sertaneja. É, né? É, é o ritmo que o pessoal criou lá, o universitário, e se identifica com o que o pessoal tá vivendo hoje, que é justamente esse negócio da balada, da bebida, da confusão, do amor sem responsabilidade. E aí a turma vive isso. De igual comercial, o UGB. É isso mesmo. De igual comercial, né? Hoje a turma sai assim, quantos você beijou hoje, quantos você pegou ontem, né? No tempo que as músicas eram feitas, o cara, pra falar de amor, ele criava uma poesia, ele fazia... Era aquela conquista, aquela coisa bonita, aquela coisa inocente, tá? Não era do tempo que bateu no ombro e caía a calcinha. É verdade, hoje estamos assim. E tanto tempo das cartinhas, né? Muitas cartinhas. Tem cartinhas ainda, Jorge? Alguma coisa eu tenho em casa, e eu ainda recebo cartinhas hoje. Sério? Olha só, em 2020, hein? Tem cartinhas ainda. Essa semana eu recebi duas cartinhas ainda. Que bacana. Que vieram pelo Correio as duas, tá? E uma pergunta que me perguntam, por que que tu gosta tanto do Roberto Carlos? Às vezes ele te pergunta lá pro Jorge. Não, não é que eu gosto do Roberto Carlos. Eu, desde que nascido, eu gosto de algumas coisas assim, tipo, Palmeiras, Roberto Carlos. Não sei, não tem explicação por que que gosta tanto. Eu gosto de Agnaldo Timóteo, de Serem Bagal, de José Augusto. Eu gosto de ouvir Roli Iglesias, Demis Russos, Bidi, Zaba. Eu gosto de boa música. O Roberto Carlos faz boa música. Verdade, né? E a rádio, agora eu ouvi falar que vocês vão mudar pro FM, isso? É só uma questão burocrática agora. Ah, é? Mas é o caminho de todas as AMs do Brasil. Todo mundo vai pro FM. Todo mundo vai. Mais cedo ou mais tarde. Não sei quando, mas nós vamos também. E o fato inusitado, Jorge, pra contar pra nós aí nesses 41 anos que tu viveu na rádio, uma coisa que marcou você, uma entrevista, tem tanta coisa. Não, tem tanta coisa. Minha primeira entrevista foi com o doutor Paulo Gouveia da Costa, ele veio aqui, em 1982, na época da campanha, e o livramento me pediu, vai lá, entrevista o cara, tá? Enche um lado da fita. Deixa eu falar aqui, pessoal. Deixa eu falar aqui. Meu violão e o nosso cachorro, foi o que nós ouvimos com Simone Simar. Eu tô dando entrevista aqui pro canal do Paulo Monaredes, e tô trabalhando, fazendo o programa. É uma coisa muito louca e muito legal, viu? Meu violão e o nosso cachorro foi Simone Simar. Aí, eu tava contando aqui que o doutor Paulo Gouveia da Costa, ele me deu uma entrevista, que o livramento falou assim, enche um lado da fita. O lado da fita era meio meia hora. Porque eu entrevistei o cara, perguntei tudo. Só que, cada dez palavras que ele falava, cinco era espiridão a mim, que era o candidato ao governo do estado. Aí, a entrevista não pôde ir pro ar, tivemos que picotar toda ela, praticamente, não deu pra ocupar tudo, rapaz. Uma coisa assim, bom, porque eu consegui encher o lado da fita, ou ruim, porque a gente aproveitou pouco pela época de campanha eleitoral, daí não podia tudo aquilo. Mas foi uma das primeiras coisas. Que bacana. E as pessoas querem ser comunicador, Jorge? Você já nasceu com esse dom, né? As pessoas estão vendo nós, como comunicador, como é que faz? Não, aí é o seguinte, você tem que ter um pouco de talento, mas acima de tudo persistência, porque eu não nasci comunicador. Eu bem no comecinho chorava no rádio, né? Na verdade, eu não falava, eu chorava. Era envergonhada, não? Não, envergonhada não era, mas a voz parece que não saía de daí, você devagarzinho, você vai pegando o jeito e eu falo no rádio assim, quer ver, ó? Domingo, dia 13, a Pitor Calçados estará atendendo em horário especial, das 14h às 21h. Muitas atrações, Papai Noel na loja, sorteio de brindes, não esqueça, domingo, dia 13, na Pitor Calçados, caixa de cartinhas do Natal Solidário, da Rádio Princesa e da 101FM, para você adotar uma cartinha e fazer o Natal de uma criança muito mais feliz. Compre agora e comece a pagar no Natal do ano que vem. Domingo, a Pitor Calçados espera por você. Pois é, amigos do canal Paulo Munarete, eu estou no ar, vou voltar para o ar agora, quer ver? Trago as oportunidades de emprego que você confere no site princesa.redeprincesa.com.br Temos vaga para mecânico da linha pesada, com experiência, mecânico de caminhão, motorista de caminhão basculante, com experiência, operador de escavadeiro, operador de trator de esteiro, operador de jato, orçamentista, pedreiro, servente de pedreiro, soldador com experiência, soldador soldamig, vendedor, vendedor de consórcio e muito mais. Você confere no site princesa.redeprincesa.com.br, no Facebook da Rádio Princesa, ou você liga no 3382 2750 e fala direto com a Marilei. É, tu vê, né, Jorge, vocês estão acompanhando a minha vida de um radialista, né? A gente não para, às vezes o pessoal de Casas diz assim, ou aquela música, quem que dizia aquela música? Com sinceridade, a gente não consegue. Enquanto está trabalhando, você não consegue escutar a música. Eu estou esperando uma folguinha aqui, eu tenho dois textos para gravar lá, né? Para gravar também. É. Então, eu vou fazendo as gravações, eu vou atendendo aqui, nesse momento eu tenho o Felipe lá atendendo o telefone, mas se não, eu atendo o telefone, eu vou atendendo aqui o WhatsApp da rádio, e é o que a gente vai fazendo, é assim que se faz o programa. Quer dizer, passa tão rapidamente que você não sente fazer o programa. É muito gostoso. Agora, para quem quer ser comunicador, precisa ter vontade e precisa lembrar que comunicador de rádio trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha na sexta-feira santa, no primeiro de ano e no Natal, trabalha no domingo de Páscoa, trabalha com chuva, com sol, trabalha de manhã, de tarde e de noite. Quer dizer, não tem muito essa parte de, ah, eu vou escolher o meu horário, eu sou o seu abóbora. Não existe isso, tá? Legal, oito bem, um papo legal aí com o Jorge Luiz, 41 anos de Rádio Princesa, faz parte da história de Xanxerê. Foi um privilégio estar com você, Jorge. Muito obrigado. Meu amigo de infância, pô, uma satisfação. E tudo sempre um garoto, né? Esse dia o cara perguntou do irmão do Jorge Luiz, que eu sou o mais novo. Para o canal, então, de Paulo Mareste News, suas considerações finais aí, meu amigo Jorge. Um abraço, meu querido amigo Paulo. Saudade de você, apareço por aqui. Pessoal que está acompanhando, um abraço também, que o Natal seja maravilhoso, e o ano de 2021 seja muito, muito, muito melhor que foi esse ano de 2020, que também não foi tão ruim assim, tá? Bem, a vacina não, né? Beijos e vacina para todo mundo. Tchau! E estou cobrando no ar o senhor Ademir Roberto, que não quer dar entrevista para mim, a dona Letícia, da 101, não quer ir dar entrevista. Vocês fazem parte da história de Xanxerê, é o que nós estamos levantando, né? Não tem, acho que daqui a pouco eles morram, né, Jorge? Não. Nós temos que deixar nos anais da cidade, pessoas como o Jorge Luiz, que fazem a história da imprensa de Xanxerê. Foi um privilégio estar com vocês, com esse grande amigo nosso aí, Jorge Luiz, aqui da rádio, uma das rádios de mais conceito, na região do oeste de Santa Catarina, que é a princesa AM de Xanxerê, no oeste de Santa Catarina.